Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos de abertura de caixa da Alvão, tá pesada. É do ciclo 16 e eu não lembro direito o que tem, mas bora aqui. Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Chegou agora a tarde, vou postar amanhã pra vocês. Chegou hoje? Hoje é quarta-feira. E aí eu vou, só que vai pro ar amanhã. Calma aí que eu vou abrir aqui. E eu tinha que abrir aqui correndinho porque eu vou fazer a entrega amanhã de manhã. Então eu já tenho que separar os pedidos e avisar meus clientes que eu não avisei ainda. Então eu tô abrindo aqui. Abriu. Balançou? Prontinho. Gente, caixinhas de sabonete. Lembrando que eu tenho o link da Alvão, tá? Sou afiliada do site da Alvão. Tem aqui sempre na descrição do vídeo, ó. Peguei aqui quatro caixinhas de sabonete dessa amarelinha, que é pra montar alguns kitzinhos. Essa daqui é Encanto. Atraente e Deslumbrante. E Lang Lang Dourado. Gente, é muito cheirosa. É muito cheirosa essa caixinha de sabonete. Quatro. Peguei aqui uma azulzinha, que essa daqui é Glamurosa e... Cortou meu vídeo, mas bora lá. Aí tem essa daqui que é Glamurosa e Cativadora. Cautivadora. Aqui tá escrito cautivadora. É o que eu tô lendo. Jasmine. Aqui, ó. Tava lendo do lado errado. Glamurosa e Cativante. Essa daqui é Jasmine Imperial. Hum, também é bem cheirosa. Que delícia. E uma dessa aqui, rosinha, gente. Tudo pra fazer kit. Olha. Eles amassaram tanto a caixa aqui, ó. Que veio tudo amassado as caixinhas de sabonete. Ainda bem que eu vou usar separado. Essa daqui é irresistível e poderosa. Pink Bouquet. Deixa eu tirar. Também maravilhosa. Veio aqui de cliente, ó. É um hidratante Care, tá? Esse daqui é o de 700ml. É o de cacau. Manteiga de cacau. Ó, eu dei pra uma cliente minha um vidrinho pequenininho com essa fragrância. E ela gostou demais. Que ela usou na filha dela. Então, ela me pediu um desse daqui. Ela falou, nossa, a pele da minha filha ficou maravilhosa. Ó. Peguei um desse daqui. Sabonete líquido íntimo. Que mudou, né, gente? Agora é Avon Care. Intimate. Acho que é assim que fala. Esse daqui é aquele hidratante. E eu peguei esse pra mim. Aí temos aqui. Protetor solar. FPS 50. Esse daqui é com ácido hialurônico, tá? Cor média clara. Esse daqui eu tenho dele. Aí minha mãe... Eu peguei um pra mim e minha mãe pegou um pra ela. Ela gostou e já tá usando o segundo frasco. O meu não acabou ainda porque eu tenho vários. Um desodorante sem perfume. Também de cliente. Temos aqui rolon. Tem esse daqui, ondute. E temos por blanca. Temos aqui Petite. Eu vou fazer alguns kitzinhos com ele. Por isso que eu peguei. Não me lembro com o que, mas eu peguei. Aqui temos Love You. Eu tenho um perfume. Vou fazer um kit. Pra ficar igualzinho. Por blanca. Vou fazer um kitzinho com o rolon que tem aqui, ó. Assim, ó. Naquelas caixinhas de visor. Aí temos aqui outro ondute de cliente. Farway. Esse daqui, Baby Smell. Esse daqui eu tenho uma coluninha. Eu também vou fazer um kitzinho. E um Petite. Que eu tenho também aqui um cremezinho. Acho que eu vou fazer um kitzinho com ele. Acho que eu peguei nesse intuito. Não me lembro. Agora é esse esmalte? Pra que que eu peguei o esmalte? Não lembro. Gente, eu não lembro de ter pedido isso. Mas tá aqui. Um esmalte e um lápis. Não sei se é brinde. Não lembro. E não veio revista. Por quê? Eu já passei pedido da Natura, né? Como agora teve reunião. Agora não. Há algum tempo. Então as revistas vieram tudo já na caixa da Natura. Então não veio aqui na caixinha da Avô, tá? Então foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo.